Blue Space Eu vou mentir um pouco Com vocês a beleza de Silvete e Monchila Outro aplauso O que é uma beleza incomoda? Olha Thiago, olha só o aplauso do ouro Eu vou passar Hoje, literalmente, eu estou na água e sabão Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral Gravando e obrigatório de uma participação Eu estou na área também eu não posso, eu não posso авно e nós que irmos pro mosovo o que é? e temos muitos equipamentos que eles passam e nós podemos fazer umaاشita a prazer é a cara tava a gente tava a gente tava a gente tava até a sua beada e a gente tava antes de uma outra o sistema não funcionava tudo bem eu falo tudo bem tudo bem é tudo bem o que é tudo bem isso não vai tudo bem 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 A família fazia o projeto a todos os hospitais sendo abertos, sim ou não, com a família. Ei, 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 partidas, viata, partidas, eu pego, pego, esteito, partidas, escuta, 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 escuta. A família fazia o projeto a todos os hospitais, escuta, 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 Tá agarrado! Tá agarrado! Tá agarrado! Tá agarrado mesmo, desmata! Tá valendo o sangue, ó! A vida espinhada! Tô correndo! Fuuu! 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 PTS, partido da Fapatão! Mas vamos aqui eu, a minha abrindo aqui no pé, e aí como é? Aí! Vai pro lixo, né? Passar a Fapatão pra ver se eu caminhar em tudo que é pronto. Vai pro lixo! Vai pra ele poder lutar pra mais essa rua, pra letrônia, uma ação do trem! Vai pro lixo! Vai poder perder sóbrio em qualquer lugar, até o trabalho, todo, ele tá explicando isso. Se não quiser, vai ter o quê? Deve saber o quê? Vai pro lixo! Tá ligado, amor? Fuuu! Fuuu! Tá solitando o dólar? Vai pro lixo! É só o ator, leve-se aqui! Vai pro lixo! Vai pro lixo! E aí, minhas coisas! Aqui tem o meu estigma investir! Aqui sou eu, da Senha, e Chão de Lis intellectual! E aqui pra ela qual dia senha des astronauta, que é boa do que é? Pensava que eu não ia entrar porque eu estava sem investigar e que era abaixado. Meu amor, eu devolvi tudo pra ser progresso. Devolvi todo o petróleo. Olha aqui, amém, eu devolvi. Cláudia Moura Dosta puxando. Porque nem os teclados que estavam montando pro dedo, eles quitaram tudinho. Olha aqui, meu amor. Desde que eu fosse preso, eu podia robernar. Eu podia cumprir o meu mandato. Ele tava lá na ceia. Porque ele tava lá na minha casa, não é? É. Ele vai na ceia pra mim, óbvio, não é? É. Aqui sou eu. Marcelo Sabefeira. Cláudia Moura Dosta. Se eu não vou gastar ele, se eu não ganhar, ele não. Se eu, meu amor, não posso voltar pra Europa, ele não. Se eu não voto na Corte, ele não. Se eu não voto na Corte, ele não. Se eu não voto na Corte, ele não. E aí rapidinho, olha as luminhas e olha, olha que oportunidade vai te ajudar com você mentira, tudo bom? mentira isso, meu leal é, travesti ih, oh, ih tô sentindo você é um marido mesmo? vou tentar ele vem, tudo bem vai ser o nome sushi, sugeri sushi e o meu marido quem acha não pode falar da vida dos outros mas quem acha que o marido dera pelo ronk e pelo ferro joga com o ferro, aplaude o burro do gás primeira vez que você tem um negócio quem? tá com você que verdade, né, sugerente tá com você quem não vai que você mora sumaré você mesmo e ele também é a primeira vez, não se isso for a primeira vez olha que bicho bicho, já pensou ele cadastro bicho bicho, olha olha o sushi você tá dando um pau de sebo, viu? e você tá trabalhando com o que? ferro ou não? profissão só profissão e você e você e você e você e o meu pai rapanha feito criança ah ligou o pai você trabalha com o bicho fala comigo tira a mãozinha tá muito garrota O que? É a pose de seu livro. O que? É a pose de seu livro. Olha lá, mostra. Aleluia! Vixe aí, você deve estupar uma roda, né? E conta aqui. Cê não é? Não é o oposente dela. Acima, né? Ciente. Mentira, cê tá pensando? Não, faz a posezinha. Fico lá, que eu cheguei. Cada ele chegando no consultório. Vai ali, suxi. Deixa eu fazer você. Não, fica ali, ô Patrícia. Cada ele chegando no consultório. Fica ali, ô... Essa menina. R Bit. Vem cá, rude. Me conta, é primeira vez que esteja aqui, você é a primeira. Quem é que, senhor? Primeira. Primeira hoje. Ai, eu vou falar às 60. Você não arrepende, lógico. Deus do menino Tá prontinha? Tá prontinha? Picha como elas são umas manchas na boca Só que a gente Amiança E o cunho é pagadíssimo Vamos E você, casada? Vamos, menino Você é uma lindarinha? Ah, mentira Não, mentira que você tá com ela Isso é verdade? Mostra aí essa Puta que pariu Fure Deixa, deixa, deixa Agora vamos lá, mas vamos com música Adoro fazer teatro Não, pá, pra gente Olha, muita Na hora que ela vai chupar ela E não faz um funete Vai, vamos ver Vamos ver, na música Não faz o que você tá lá E não faz o que você tá lá Deixa eu pegar vocês Deixa eu pegar vocês Deixa eu pegar vocês Pra você Paro, paro, paro Ixi, eu não escarca era Suleca Eu tô passada Mais curinha Essa menina Obrigado Aplausos Purtém, também nao é Silbeth intohú Êê... Quem tá assim olhando? É que aparência, aparência, nada más Suzent... Só eu sonhei, porque eu sou uma mulher de viagem, gente. Aparece a água, mas... Puta que carilho. Mas, rapaz, olha. Eu queria agradecer sua presença, parece que é pra presidência. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Gostei. É muito... Eu queria dar um drink, Alguémito? Posso dar um drink pro casal hétero? Qual o casal hétero? Qual o casal hétero? Casal. Casal. É... Você quer jogar o que? Não. O que você não quer? Dá um saque pra ela? Oi? Dá um saque pra ela. Eu sou bom pra ele. O que você conheceu ele? A navieira? Olha, vocês podem eu pegar um drink, tá bom? Obrigado. Eu sou um sushi. Obrigado. Vamos sempre. Mano, a cidade está lá. Você está em portas abertas. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, essa alegria, o fim do que? Na parte. Obrigado, é o final. Vamos um beijo pro público. Adoro, eu sou um sushi. E o sashirin também, né? Já é pra vocês descerem. Obrigado. E o sashirin também dá uma charme em portas, né? Vai ver como se alguém está usando? Olha, eu estou usando uma charme em portas. Eu vou usar uma charme em portas. Eu não vou usar uma charme em portas. Com uma charme em portas. Vem com uma charme em portas. Aarme. Ai, eu falo. Então, dá esse livro pra um deles. A educação, que é a sienta, da nova luta. Eu acho que todo mundo comporta comigo. Quem acha que ela deve dar o livro, uma palma só. Se você não quer dar o dedo, tomar no cu, vários aplausos. Bom, Júlia, não entende o que você fala, Patrícia. Eu falo bem. Agora é complicado. Nossa, o que foi me tornou maravilhosa. Ah, maravilhosa. Então, só que eu tô falando de maravilha, vamos falar do meu livro, meu livro maravilhoso. Não acabou ainda? Eu estou na oitava edição, tá bom, né? Você já ouviu que as ele é... A gente já ouviu falar com a gente morrendo? Não é que... Já faz um ano e meio que você tá aprendendo isso aí. Vamos continuar, por muitos anos, se Deus quiser. Quem gostaria de dividir o meu livro? Eu tenho! Você tem condições de lidar? Quem acha que é uma galhada? Não é uma galhada. Você quer dar ou por lá de rumo. Você tem condições? Eu vou estar aqui embaixo, você, por são... Tem uma menina loira na chandelaria? Então, você vai lá, tá bom? Ela fez um menino por causa dessa bosta, ele diz um livro. Ela arranhou um menino, bateu um menino por causa dessa bosta. Esse livro aqui, a gente sabe que você mora no final. Entendeu? Ô, Lucas, vai com ele. E o cu? Olha o cozinho, o cozinho. Então é isso, gente. Querem uma adivinir? Nós vamos ter da luz no espetáculo. Quem dá o livro pela primeira vez na UAPS? Então, essas pessoas que vão comprar o livro. Vocês não foram pegar o drink? É sério, vocês querem o drink. Vou no peão, que eles estão namorando com ele. Casado? Mas você já comeu ou não? Ele quer? Abre o cu. A bola tem o Zé. Mentira, alguém vai comprar agora? Quem gritou? Ah, pô, mano, pô. Fiquem agora com o nosso último menino maravilhoso. Que é ele. Leia Dina Black. E o galera do Space. Já escondem os aplausos? Manda um aplauso!